Oi, eu sou a Maíra Medeiros, esse é o Nunca Te Pedi Nada. E hoje, a gente vai falar aqui sobre coisas muito sem noção que atrizes muito famosas já ouviram na carreira delas. Só porque elas são mulheres. Que bizarro, né? Chegou por aqui! Não conhecia que esse canal é a sua primeira vez? Seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui no canal. Eu vou receber você com vídeos muito legais, com várias playlists bacanas. É só você ir lá no comecinho do canal. Você vai ver todas as playlists, tudo que a gente tem de bom aqui. E se você já é inscrito ou inscrita aqui, confere se você continua inscrito. Porque às vezes dá uns pau aí doido. E as pessoas se desinscrevem sem querer. Ser mulher, seja você uma mulher trans ou uma mulher cis, neste mundo é sinônimo de ouvir muito desaforo, né, gente? Infelizmente, essa é a nossa realidade. E pras mulheres que resolveram seguir carreira de atriz, meu anjo, é desaforo desde o momento que vai fazer o teste pro papel até o momento de receber a premiação pelo papel maravilhoso que você fez. Eu encontrei uma matéria no Buzzfeed sobre 19 coisas completamente sem noção que atrizes famosas já ouviram durante testes de elenco. E fiquei como? Passada! E aí eu resolvi juntar algumas coisas dessa lista com outras coisas que eu encontrei por aí neste mundo internet. Vou confessar que não foi muito difícil encontrar essas coisas, infelizmente. Choramos todas agora? Não! Vamos continuar falando para refletir como a gente pode acabar com isso. A primeira coisa que a gente viu que atrizes incríveis já ouviram é isso daqui que é um clássico. Você não é bonita o bastante. Ninguém mais, ninguém menos que Meryl Streep ouviu isso. Ou ela ouviu que ela não era bonita o suficiente no teste que ela fez pra versão de 1976 de King Kong. Você ouviu certo, gente. É de se chocar? É de ficar chocada, sim. A rainha da dramaturgia, referência de atriz fodástica, vencedora de três Oscars, oito globos de ouro... Essa mulher maravilhosa foi rejeitada pro papel no filme porque ela era feia. Foi considerada feia, né? A gente já conversou aqui no Nunca Te Pude Nada sobre ser feia, ser bonita, né? E eu falei, por que que eu não me incomodo de ser chamada de feia? Você pode clicar aqui nesse vídeo pra você assistir. Ela contou essa história, gente, anos depois que isso aconteceu numa entrevista pro The Grand Norton Show. Ela falou que o produtor, Dino De Laurentiis, soltou assim que ela entrou, né? Ela entrou lá pra fazer o teste, ele soltou assim, ó... Que bruta! Não sei se eu sei fazer um sotaque italiano, desculpa, italianos. Mas o lindo, o maravilhoso, o incrível achou que a Mary, ela não ia entender italiano. Mas a pleníssima e super talentosa Mary não só entendeu que ele tava tentando falar alguma coisa tipo, por que que você me trouxe essa mina tão feia, essa coisa feia? Como ela respondeu esse cara com um... Eu entendo o que você disse. Eu sinto muito se eu não sou bonito o suficiente para estar em King Kong. Olha, gente, eu não sei se eu conseguiria falar isso assim, dessa maneira... Ai, me desculpa se eu não sou bonita o suficiente pro papel. Eu ia estar entre um ponto ou outro. Ou eu ia ficar, tipo assim, paralisada e não ia saber como agir porque eu ia ser muito pega de surpresa. Ou eu ia, meu, discutir com a pessoa, sabe? Eu ia falar, mano, pra ser atriz tem que ser o quê? Tem que ser bonita ou tem que ser atriz? Ai, tá certo, Maíra. Mas existem papéis que exigem que a personagem seja uma mulher dentro do padrão de beleza e etc, etc. Sim, existe, mas sério, quem é que faz isso no teste, sabe, gente? Quem é que fala dessa maneira? Tipo, é muito desnecessário isso. O papel que a Mary Streep estava concorrendo acabou indo pra uma outra atriz muito incrível, que é a Jessica Lange. Mas fica aí, né, essa história. E se você tá se questionando de... Nossa, isso faz tempo! Era normal naquela época as pessoas acharem que pra ser atriz tinha que ser padrãozinha, etc. Ah, gente, isso é no passado, né? Será que no presente também não acontece? Tá boa, acontece pra caramba, tá? Mas enfim, vamos pro próximo tópico e vamos falar sobre o próximo. O segundo tópico é um negócio que a gente já sabe, que muita mulher já ouviu sim, que é você não é magro o suficiente. Pois pra falar sobre esse tópico, a gente vai voltar lá pros anos 90, tá? Sabe a Jennifer Aniston? Sim, ela mesma. A atriz ficou muito famosa com o seriado Friends, que ela interpretava Rachel, ok? Todo mundo na mesma página, yes. Pois bem, no começo da carreira dela, antes de Friends, antes de tudo isso, ela teve que ouvir algumas vezes que ela deveria perder uns 10 quilos se ela quisesse se dar bem em Hollywood. E ó, a gente tá falando de uma mulher que não é uma mulher gorda. Dá pra você ver, se você assistiu Friends, você consegue ver que ao longo das temporadas, ela realmente emagreceu. Ela tinha um rosto um pouco mais redondo no começo, né? Dá pra você ver ali que no começo, o rosto dela era um pouco mais redondinho. E depois, ela foi emagrecendo. A gente aqui do Nunca Te Pedi Nada Corporation, a gente espera muito que essa perda de peso tenha sido uma escolha dela, e não uma pressão estética da indústria cinematográfica, de televisão e tal. Mas a gente bem sabe da realidade, a gente sabe que é bem difícil que seja realmente uma vontade dela, né? A gente acredita muito que tenha sido, sim, uma pressão externa. Infelizmente, essa é uma realidade muito relatada, né? Entre atrizes, entre pessoas públicas, entre mulheres públicas. E me deixa muito triste, por quê? A representação da mulher na mídia é sempre assim, ela sempre tem que estar magra e tal. E justamente por ser assim a representação, acaba influenciando muito as pessoas que consolem esse conteúdo. As mulheres que assistem essas coisas, elas podem acabar pensando que essa é a única maneira que existe de ser mulher. Então, uma mulher gorda que toda coisa que ela assiste, todas as mulheres de tudo que ela assiste são mulheres magras, ela se questiona. Eu estou errada, correto é aquilo, porque eu só vejo aquele tipo de representação. A próxima coisa que essas atrizes já ouviram é essa aqui. Tem certeza que você não tá gorda demais? Eita, nossa senhora, gente! Quando eu falo que tem muita história de atriz que nem chegou a abrir a boca pra falar, pra fazer o teste, que a única coisa que importava ali é a aparência física, eu não estou mentindo, tá? Isso aconteceu, gente, com a Amy Rossum. Ela teve que entrar na sala do diretor só de biquíni, pra que ele pudesse ver ela, pra saber se ela não estava gorda demais pro papel. É aquele lance, gorda demais, feia demais... Quando é que alguém vai falar que ela é atriz demais pra ser atriz? Porque pra mim, atriz tem que ser atriz, né? Ela tem que atuar. Não sei se interfere muito ouvir o corpo. Continuando... Outra frase muito famosa que as atrizes já ouviram é... Você não é bonito bastante nem esquisito bastante. Aonde que esse diretor queria chegar com essa frase? Eu não sei. E tem vários estereótipos cinematográficos, né? Tem a mulher feia, a mulher esquisita, a mulher bonita, a mulher blá blá blá. E se você não é padrãozinha pra ser a garota bonita do filme, você vai ter que ser a esquisitona pra ser a garota estranha do filme, sabe? E a atriz Kristen Bell, que recentemente fez a genial série The Good Place Que... Ela disse que já ouviu várias vezes, em várias audições, a seguinte frase. Olha, você não é tão bonita assim pra fazer o papel da garota bonita. Mas também não é tão esquisita assim pra fazer o papel da garota estranha. Até parece que no cinema e na TV não existe caracterização, né? Não existe maquiagem. A caracterização só vem à tona quando o assunto é whitewashing. Vocês sabem o que é whitewashing, gente? Whitewashing é quando a indústria escolhe atrizes e atores brancos pra interpretar personagens de outras etnias, outra cor de pele. Isso é muito comum acontecer, tá? Existem vários casos de whitewashing. E é uma parada que a gente precisa prestar atenção. Por que existe, gente, atriz e ator de todas as etnias, de todas as cores de pele, de tudo que você imaginar? Por que essas pessoas, elas não estão sendo chamadas? Se isso é uma característica marcante do personagem. Por que uma pessoa, sei lá, asiática, ela não é chamada pra fazer um papel em que um asiático deve estar fazendo? Por que tem que ser uma atriz branca caracterizada pra ficar parecida com uma asiática? Por que que ao invés de chamar uma atriz indígena, pega uma atriz branca e caracteriza ela pra ela ficar parecida com uma indígena? Esse whitewashing é uma preocupação muito pesada na indústria. E eu sempre trago isso à tona quando as pessoas, elas me falam de estereótipo de personagem. Quando a gente fala de... Ah, mas você não pode reclamar que ela foi chamada de feia porque no personagem ela tinha que ser, sei lá, bonita, ou vice-versa. O personagem tinha que ser feia, mas ela é muito bonita pra personagem. Por que que aí não entra caracterização? Deixa aqui essa pergunta. Se você for do rolê de filme, cinema, audiovisual, e você tem uma resposta pra me dar, pode deixar aqui nos comentários, tá? Toda discussão é super bem-vinda, se feita com educação, tá amor? Se essa é educação, nós nem lê aqui. Outra coisa que uma atriz famosa ouviu foi... Além de ter que ter um padrão de beleza físico, tem que parecer sexy, ué. Por quê? Ah, por que que a mulher tem que ser sexy mesmo, né, gente? Ai, meu Deus do céu! Sabe quem ouviu isso, gente? Tracy Ellis. Ela é filha da rainha divina Diana Ross. Ela ganhou um globo de ouro. E ela ouviu esse desaforo num teste pra um papel. O papel que ela estava fazendo o teste era pro papel de advogada. Que papel super sexy, né? A gente pensa em advogada, a gente já pensa numa mulher sexy, né? Nossa! A atriz chegou pra fazer o teste vestindo um tie-ear, né? Porque quando a gente pensa em advogada, a gente pensa numa roupa formal, né? Uma roupa social, ela ouviu que ela precisava trocar o tie-ear dela. Porque ela não tava sexy o suficiente. Eles queriam ter certeza de como ela era pra poder fazer o teste. Olha só que loucura! Quer mais exemplo de atriz que ouviu que não era sexy o bastante pro teste? A diva de scandal, Carrie Washington, ela chegou numa audição usando um macacão. E ela ouviu uma coisa muito peculiar, ela ouviu que ela parecia uma criança. E que ela não era sexy o bastante para o papel. Aqui a gente entra numa validação um pouquinho complicada. Durante muitos anos, nessa indústria de TV, cinema, etc, a mulher, ela precisava ser sexy. Era o número um dela, tipo, a primeira coisa que ela tinha que se preocupar era com aparência. E aí, tinha várias outras coisas que a mulher famosa fazia. Então, tipo assim, ela posava nua, ela tirava fotos sensuais. Quanto mais sexy ela é, mais ela vendia nas revistas de fofoca. Pra ela ter toda essa reverberação da carreira dela, era muito importante que ela tivesse um corpo padrão, que ela fosse bonita, gostosa e por aí vai. Que chamasse a atenção dos homens, né? E isso faz com que a indústria foque muito mais na aparência da mulher do que no talento dela. Isso é uma coisa muito perigosa. E faz com que todo mundo que consome aquilo, fique muito mais preocupada se está bonita ou não para o mundo, sabe? É uma coisa que, tipo assim, você nunca vê um filme em que a adolescente feia, ela vinga na vida, mesmo sendo feia. Ela tem que passar por um processo de embelezamento nos filmes, sabe? Prejudica a nossa autoimagem, a maneira que a gente se olha, a maneira que a gente se ama, interfere em tudo, infelizmente. A próxima fase que a gente vai ouvir aqui, que alguma outra atriz famosa já ouviu na vida dela, vai deixar a gente bem confuso, tá? Nesse momento, que é a seguinte frase. Mas também você não pode ser sexy demais, hein? Assim como você não pode ser bonita demais, nem bonita de menos, você também não pode ser sexy demais, nem pouco sexy, gente. A atriz Sophia Bush, ela é muito famosa pelas séries One Tree Hill e Chicago P.D., ela ouviu que não estava sexy o suficiente pro papel de Brooke Davis de One Tree Hill. Depois, quando ela fez o teste de novo, disseram pra ela outra coisa. Ela tava sexy demais. Meu Deus do céu, vocês estão indecisos, hein, diretores? E daí ela acabou tendo que fazer o teste de novo pro papel. Ela fez três vezes o teste pra esse papel, pra ela conseguir esse papel. Tá bom pra você? Antes da gente ir pra próxima coisa sem noção, eu vou pedir pra vocês compartilharem esse vídeo. E a gente precisa entender que até as atrizes, as mulheres, sofrem com essa porcaria de machismo, que saco! Compartilha esse vídeo aí, é rapidinho. Vamos voltar agora. Pois bem, a gente já falou que não pode ser bonita demais, nem bonita de menos. Sexy demais e sexy de menos. Vamos falar agora num outro pontinho aqui, essa frase. O que deve ter de atriz incrível, que deve ter ouvido isso, não tá escrito na história. Você não é jovem o bastante. Olha, isso aí é outra coisa que infelizmente acontece demais na indústria cinematográfica, na indústria da TV, que é uma coisa chamada ageism. As pessoas usam muito essa palavra em inglês. Mas em português, eu já ouvi falar idadismo, etarismo. Que é justamente o preconceito de idade. A mulher simplesmente, ela não pode envelhecer. A não ser que seja um papel bem caricato, de uma mulher idosa e etc. Tem já vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso? Vou deixar, deixo aqui pra vocês também. Vocês já percebeu como os galãs de Hollywood continuam sendo galãs com seus cabelos brancos e suas ruguinhas? Pois é, tem aqui uma lista enorme. Mel Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, George Clooney. É muito difícil você ver uma atriz que já tem cabelo branco, que tem ruga, interpretando papéis de sensualidade, de uma mulher sexy, sedutora. Isso não existe. Quando a atriz começa a envelhecer, ela começa a perder papéis. Isso é uma coisa automática, gente. A Emma Thompson, por exemplo, gente, ela ouviu que ela era muito velha pro Hugh Grant. Naquele filme Razão e Sensibilidade, tá? E agora, vamos ficar chocado? Vem ficar aqui chocado comigo. Vem, ó, vem, vem, vem. Os dois só têm dois anos de diferença. Você quer mais etarismo? Você quer mais idadismo? Temos, infelizmente. Elizabeth Banks ouviu que ela era muito velha pra fazer o papel de Mary Jane Watson e iria contrassenar, né, com o Tobey Maguire em Homem-Aranha. Na época, ela tinha só 28 anos de idade. Gente, essa hora é a hora que vem os tapa na cara. Ela tinha 28 anos de idade, o que significa um ano a mais do que o Tobey Maguire. E ela já estava sendo considerada velha demais pra ele. Uma outra coisa que é muito comum em relação à idade, né, na indústria dos filmes, é que a mãe e o filho têm uma idade muito próxima. Então, é como se a mulher, ela ficasse caracterizada como velha muito rapidamente. Então, você vê, tipo, sei lá, num filme, o ator tem, sei lá, 30 anos. E a atriz que faz a mãe dele tem 35, sabe? Isso é uma coisa comum, muito comum. Vamos para a nossa próxima frase, que é... Olha, gente, além de pressão estética, desse lance de idadismo e etarismo, a gente tem o que é aqui? Aquele nosso famoso e, infelizmente conhecido, racismo. Atrizes negras têm barreiras triplicadas na indústria, gente. Isso é um fato, não sou eu que estou falando. Cinco minutos no Google, você já vai entender isso. A atriz Tiffany Hedt já ouviu vários absurdos por causa da cor de pele dela. Em um dos testes que ela participou, na hora que ela estava saindo da sala, ela ouviu alguém dizendo a seguinte frase... Ela não é tão moreninha quanto eu achava que ela era. E logo depois da audição, ela também ouviu alguém falando... Acho que a gente deveria escolher uma garota branca. Isso é uma parada muito dita por atores negros e atrizes negras. Que não existe isso de você ir lá fazer o teste para qualquer papel. A não ser que esse papel, ele seja explícito e bem, assim, certeiro no script que tem que ser feito por uma pessoa negra. E é assim com outras etnias também. É muito louco quando foge da pessoa branca, só vai ser se for um estereótipo. Eu tive duas entrevistas muito marcantes aqui no canal. Uma delas foi com o núcleo latino de Orange is the New Black. E eu perguntei justamente para ela o que elas estavam, assim, exaustas e cansadas de ouvir, né, dos estereótipos. Quais eram os clichês que elas não aguentavam mais? E elas trouxeram isso para a entrevista. Elas falaram que elas estavam cansadas e exaustas de fazer papel de empregada, de mulher de traficante, de prostituta. Tem uma outra entrevista aqui também, que foi muito emocionante aqui no canal. Foi quando eu entrevistei a Cacau Protássio. Ela estava protagonizando um filme. E aí, eu conversei com ela exatamente sobre essas questões. E, meu, foi um momento de muita emoção, né? Tipo, ela chorou, todo mundo chorou no session de filmagem. Porque, meu, é uma parada muito real, muito aparente. E as pessoas fingem que não estão olhando para aquilo. Fingem que nada está acontecendo. Então, eu vou deixar aqui o meu apelo para vocês. Vamos valorizar as atrizes negras e gordas. Porque elas são extremamente desvalorizadas nesse mercado, gente. Teoricamente, elas estão, tipo, no final da fila. Porque nelas, a gente pode encontrar o preconceito racial. E o preconceito, a gordofobia, né? Esse preconceito estético. Então, imagina, como que deve ser difícil para essa atriz conseguir um papel em que ela realmente consiga expressar e mostrar toda a potência dela como atriz. Vamos falar da frase mais falada para as atrizes que estão em premiações? Quem é o seu estilista? Ai, ai, ai. Olha, gente, o machismo não acaba depois que a atriz conseguiu o papel. Tá, meus amores? Às vezes, a atriz consegue o papel, manda bem pra caramba. É indicada por uma premiação incrível. E no tapete vermelho dessas grandes premiações, o que é que geralmente perguntam pra elas? Ai, nossa, que vestido maravilhoso! Quem é o seu estilista? Tá tudo bem perguntar qual é o estilista da roupa. Pode ser uma roupa que traz curiosidade pra gente. Eu poderia abrir aqui uma aba e falar como as mulheres são cobradas pra estarem sempre impecáveis e com vestidos novos, diferentes. Não pode repetir roupa nas premiações. E os homens estão sempre com a mesma desgraça lá, ninguém tá falando nada. Eu vou fingir que isso não acontece, tá? Mas também, pergunte sobre outras coisas. Pergunte sobre o papel que levou aquela mulher a ser indicada. Pergunte sobre a carreira daquela mulher, sobre o talento daquela mulher. Sobre o que ela fez pra estar ali naquele momento, sabe? Pros atores, sempre são perguntas de filme, o lançamento, os desafios do papel com o que ele se identifica no personagem. No Oscar de 2015, gente, rolou uma campanha incrível com o slogan Ask Her More que em portuguesa, mais ou menos, tipo, pergunte mais pra ela. Quem começou essa campanha foi a Reese Witherspoon e a Amy Poehler e várias atrizes abraçaram essa hashtag. Porque, óbvio, elas estão cansadas disso. E olha, foi difícil pros coitados dos entrevistadores, viu, gente? Tava difícil, você via o pânico no olhar deles não sabendo o que perguntar para as mulheres. Tem um exercício bem fácil e bem prático pra isso. Antes de você perguntar alguma coisa pra uma mulher em alguma entrevista você para um pouquinho e pensa se faria sentido perguntar isso pra um homem. Talvez a sua resposta esteja aí, meu avô. Sabem que eu tava falando do círculo vicioso que é sobre as representações de sempre mulheres magras, etc. A próxima pergunta é o adubo disso, né? Faz o negócio crescer. Você faz alguma dieta especial? Eu nunca vi nenhum repórter perguntando para um ator homem o que ele come. Se eu via uma coisa muito específica, tipo assim, mano, um ator que, sei lá, era muito magro e ficou muito sarado, tipo assim, seis meses. Aqui a gente vai sair um pouquinho lá do tapete vermelho. Às vezes essa pergunta até é feita no tapete vermelho, na verdade. Mas vamos lá pra parte das entrevistas de lançamento, sabe? As famosas junkets, que são aquelas entrevistas de quando um filme que tá lançando dá várias entrevistas ali pra repórter, youtuber e por aí vai. Enfim, numa dessas entrevistas, né, perguntaram pra Amy Hathaway. Eu lembro que era uma entrevista sobre o filme Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge. E o apresentador perguntou sobre o peso dela, a dieta, como ela alcançou a forma física ideal pra fazer a mulher gato. E a Amy Hathaway olhou pra cara dele e falou assim, meu amor, você tá tentando perder peso? Qual é o seu problema? Você quer vestir a roupa da mulher gato? Mesmo depois dessas invertidas belíssimas que a Amy Hathaway deu lá no entrevistador, o cara ainda perguntou sobre o casamento dela, sobre a vida pessoal, sobre coisas que eu tenho certeza absoluta que o Christian Bale não ouviu, gente. E também, gente, tem muito show de transfobia em entrevista quando a atriz em questão é uma atriz trans. A Laverne Cox, que fez Orange is the New Black, ela tava num programa de entrevista com uma das participantes do RuPaul, a Carmen Carrera, que também é uma mulher trans. As duas, elas foram questionadas se elas tinham um pênis ou uma vagina. A Laverne, ela deu um corte na entrevistadora e depois ela explicou que esse tipo de pergunta objetifica pessoas trans. Porque tá definindo se ela é homem ou mulher pela genital da pessoa. E isso contribui muito com o preconceito e com a violência que a comunidade trans sofre. Eu não sei se vocês sabem, mas pelo menos aqui no Brasil, a expectativa de vida de uma mulher trans é de 35 anos. Eu tenho 36. Se talvez eu tivesse nascido uma mulher trans e não nascido uma mulher cis, talvez eu não estivesse aqui pra contar a história, talvez eu não teria feito um canal, porque eu não ia ter nem acesso a esse canal. Teria mais uma série de barreiras aqui. Poderia não estar mais viva. Por que que mulheres trans têm uma expectativa de vida tão baixa no Brasil? A gente tem índices altíssimos de crimes de transfobia, né? E também nós temos índices altíssimos de busca em sites de conteúdo adulto sobre sexo com pessoas transexuais. Isso tudo é muito confuso. E a gente sabe que essa confusão é por causa do preconceito. Por que essas atrizes trans não foram perguntadas sobre suas carreiras incríveis? Por que elas não foram perguntadas sobre quando elas descobriram o talento delas? Porque elas são trans. Muitas atrizes sofrem assédio, ou sofreram. Em 2018, o USA Today divulgou os resultados de uma pesquisa sobre assédio sexual em Hollywood. Fiquem chocados como eu fiquei. 94% das atrizes, quase praticamente todas as entrevistadas disseram já ter passado por alguma situação de assédio. Pois é, meus amores. Até em profissões tidas como glamourosas, super desejadas e tutupão a mulher também tem que aguentar o machismo, o racismo, a transfobia a pressão estética, a gordofobia, o assédio. Sobre o assédio, a gente tem ainda aqui um parênteses que eu acredito que praticamente toda mulher já sofreu assédio. Se ela diz que ela nunca sofreu assédio, ela não entende todas as... o que realmente é o assédio. Os homens, eles veem as mulheres como uma coisa pública. Então, tipo assim, quando você passa na rua e alguém fala alguma coisa pra você que você não perguntou, uma pessoa que você não conhece você não perguntou, quando essa pessoa, ela fala do teu corpo essa pessoa, ela tá te assediando, ela tá fazendo um assédio verbal. Isso vai refletir também nessa indústria, em especial porque é uma indústria muito masculina, é uma indústria de muitos homens. Depois de tudo isso que a gente viu a gente sabe que ainda tem gente que tem a cara de pau de falar que esse negócio que homens brancos são privilegiados é mentira, eu ralei muito pra chegar até aqui o ator tal ralou muito pra chegar onde ele está. Sim, e é exatamente sobre este ponto. Se com todo privilégio, o homem branco, pra chegar onde ele tá ralou tanto, imagina pras pessoas sem privilégio. O exercício é muito simples. Olha as produções de TV, olha os canais de televisão olha quem são os apresentadores dos canais, dos programas quem são os protagonistas, quem é usado pra embelezar o programa quantos programas a gente não conhece na televisão que é um homem apresentando e um monte de mulher de roupa curta atrás não põe vocês pra questionar? Isso me põe pra questionar, sabe? E vale a gente reforçar mais uma vez como a gente faz em todo vídeo que a gente toca no assunto privilégio que o privilégio não é uma pessoa que vai chegar na tua vida e vai falar Oi, tudo bem homem branco? Vamos pagar os seus boletos hoje? Hoje você não precisa trabalhar. E também não é alguém que vai chegar na vida do menino branco e vai falar assim, olha, esse ano você vai passar de ano sem estudar, tá bom? Na verdade, o privilégio são essas pequeninas vantagens que facilitam a vida do homem e que não existe pro lado de mulher ou pro lado de homens negros, ou mulheres negras, mulheres gordas, enfim. E às vezes, essas vantagens facilitadoras que eu falei nesse mundo da indústria, pro homem acaba ficando assim cara, você só precisa ser um bom ator, o resto a gente dá um jeito, né? Porque a gente vê um monte de homem feio sendo chamado de galã, sabe? Porque é bem isso, pro homem ele estar lá e basta saber interpretar. E às vezes, nem isso, sabe? A gente sabe de muitos caras que não sabem interpretar e estão lá só pela aparência, também existe. E quanto isso, tipo, a mulher, ela tem que saber tudo. Cantar, sapatear, interpretar, ser bonita, ficar com o corpo dentro do padrão de beleza, enfim, tudo isso. Imagina que louco seria o dia em que as atrizes fossem tratadas como os atores são. Desde o teste de elenco, até as premiações e as entrevistas do lançamento do filme. Ia ser muito louco, né? Eu tô aqui sonhando com esse dia, eu estou aqui fazendo este vídeo falando dessas diferenças, porque eu quero que este dia chegue. Eu quero que você que tá assistindo a gente, se um dia você for um diretor de TV, de filme ou uma diretora, você pense nisso na hora de contratar as pessoas que vão atuar nas suas produções. Se você sabe de algum absurdo que alguma pessoa muito famosa, uma mulher muito famosa, talentosa, já ouviu na carreira dela, simplesmente por ela ser mulher, deixa aqui nos comentários. A sua contribuição vai ser muito bem-vinda. Ou se você souber de qualquer outro caso parecido também, deixa aqui nos comentários, eu vou amá-la. E a gente pode começar uma discussão muito bacana aqui nos comentários com as outras pessoas também, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tchau!